Oi pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para me explicar o porquê que eu não estou gravando os vídeos para o canal. Estou passando por uns problemas pessoais e não estou conseguindo me concentrar nas gravações dos vídeos, por postar os vídeos. Então eu vim aqui explicar para vocês, para os meus inscritos do meu canal, que eu vou passar um tempo sem gravar vídeo. Eu vou deixar responsável a minha filha para gravar aqueles vídeos que são rápidos. Ela vai ficar responsável. Só vou ficar postando esses por enquanto. Quando eu me sentir melhor, eu volto a postar vídeo. Não vou fechar o canal. Vai ficar lá para eu tiver melhor, me sentindo bem, capaz de gravar. Aí eu volto a gravar com vocês. Espero que vocês entendam. Me desculpe, mas eu não estou nada legal. E para eu me trabalhar e fazer um serviço mal feito, eu prefiro dar um tempo. Depois eu volto. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau.